Eu estou aqui em live agora e acabou de sair a lista dos heróis que vão estar na versão final do Honor of Kings, sim galera, finalmente a gente já tem essa lista dos heróis que vão estar, pelo menos esses, a gente não sabe se vai ser adicionado mais heróis na versão final do nosso querido Honor of Kings, isso é algo oficial, não é teoria não, acabou de ser postado pela galera aí do Honor of Kings, então vamos ver se vai se manter esses heróis ou se vai ser adicionado ou que você vai ter alguma surpresa, tá? Antes de iniciar esse vídeo, quero muito pedir para você deixar o seu like se você não deixou, se inscrever no canal caso não for inscrito, eu sou o Victor do Canal Utilizando e bora lá para mais um vídeo, ó galera, ó, eu acho que sempre que eu não faço live acontece alguma coisa muito da hora, né, sempre, hoje não sei nem diferente, o Honor of Kings acabou de postar que a line up dos primeiros heróis a chegar no campo de batalha já está disponível, conheça mais sobre as habilidades, combos e histórias, percebeu que alguns heróis estão usando o apelido? Se você já os conhecia antes, pode se surpreender agora, é muito da hora, tá? A gente tem agora esta paginazinha aqui com todos os heróis, o Wester fez a contagem para a gente aqui, são 53 heróis que vão estar nessa versão, então alguns mudou de nome, tá? A gente tem várias aqui, não vou falar todos, mas a gente tem a Ângelo, Arthur, Wata, Athena, Baiki, vou falar todos, tá? Baikiê, é Bianquei, Consorte Yu, Dadi, Jianwei, Jaoxan, Eclipse Letal, que era o Taiyi, tá? O Feng, Fera Salvagem, que era o Zengfei, isso, a Ganymo, que não tinha na versão do beta, o Gaujianli, Garra do Tigre, que era o Tigrão, que era o Tigre, o Dojunon, tá? A Gongsuli, Hanshin, Hoyu, Jingkai, Kogming, Kui, que era o Zongkui, o cara só é Kui, tá? Leitsan, Lan, Libai, Lixin, Lianpo, Liu Shen, Lubu, Luban, número 7, Marco Polo, Mestre Ancião, que era o Fuzi, era o Fuzi, né? Isso! Mestre dos Sonhos, que era o Zongkui, eu sempre falo o nome errado, mas era o Baleia, Mestre Sombrio, que era o... Também, eu acho que é Hanshin, mas ele é o Tane do Arena Vala, beleza? Mileide, Mozi, Mulan, é o Miyamoto, né? Que agora é só Musagi, Nua, Ojuiz, que é o nosso querido Jihenjie, Princesa Gélida, que é a Zao Jun, se não me engano, né? É o Príncipe de Lanling, Sunbin, Sunse, Akaya, agora é o End, tá? É o Kong, Aoyiu-Yen, Zhao Hiao, Ying-Jian, e Arya, Aying, Zoyu, Zilong, e esses são os heróis que até então, é, tudo diga que vai estar no lançamento do nosso querido One of the Kings. Quer saber de você aí, não se esqueça de você comentar aí sobre esses heróis, tá bom? E se você não quer perder nenhuma informação sobre One of the Kings, você não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Lembre-se que alguns heróis que estavam no beta não estão aqui, então a gente tem que ver como que vai ser essa relação no lançamento do game, ok? Mas, bora lá, é... e é isso aí, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, te espero no meu canal de lives, cortes ou redes sociais, tá rolando uma live agora aqui, então tô gravando enquanto tá rolando uma live, valeu, falou e eu fui, tchau! Tchau!